Hoje a gente está aqui para tentar mobilizar e tentar constranger mesmo os senadores que estão tentando aprovar a entrega do petróleo brasileiro para as multinacionais no projeto 131 de José Serra, assim como a gente também está fazendo uma campanha contra os desinvestimentos da Petrobras, promovidos agora pelo presidente da empresa, a Bendini. E acho que é muito importante que toda a população entenda o que está acontecendo, que é uma perda de soberania, é um retrocesso no avanço todo que a gente tem tido. A Petrobras saiu de uma empresa destruída pelo governo neoliberal dos anos 90, de FHC, para hoje ser uma das maiores empresas da América Latina e do mundo. Então, acho que essa é uma luta não só dos petroleiros, mas de todo o povo brasileiro. A gente tem muito orgulho de ter essa bandeira no peito e a gente não quer que essa bandeira seja outra se não há bandeira do Brasil. Então, força aí para todo mundo e vamos a população toda defender essa campanha. Defender a Petrobras é defender o Brasil.